Bom dia, amor. Ó, vou fazer nosso café, tá? E você vai tomar banho. Mais um dia perfeito pra ficar em casa. Eu sei, eu sei. Antônio, o filho tá morrendo de fome. Você, por favor, não demora no seu banho. Porque hoje nós vamos tomar café todo mundo juntinho. Tá bom? Amor, faz a barba. Ok? E aí, mãe, vem deixar a mamãe trocar essa frota, tá bom? Vamos lá. Tentar aqui. Mamãe, agora vai botar... Vai limpar, tirar essa frota suja. Pronto. Agora a gente tem que deixar assim. Amor, hoje a gente vai fazer a menciaria via delivery, tá bom? É, a nossa dispensa tá muito vazia. E a torre do filho precisa de fralda. Urgente. Urgente. Não, não, não. Nada de cerveja, por favor. O senhor tá muito barrigudo. E quando essa quarentena acabar, meu amor, você vai direto pra academia.